Meu brother, eu não era nem pra estar gravando vídeo hoje, como você pode ver ou ouvir pela minha voz, eu tô meio gripado ainda, eu tô gripado tem uns 3 dias, porra, eu tô gripado tem uns 3 dias, nem pro trabalho eu fui, eu não era nem pra estar gravando vídeo, esse é o meu ponto, mas as vezes acontecem umas paradas que eu tenho que ligar a câmera aqui, eu tenho que falar com vocês porque eu não posso deixar passar, mano. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Izzy Nobre, um pouco doente, mas tá valendo. E esse aqui é o horário nobre, brother, o negócio é o seguinte, tá vendo essa mina aí na tela? O nome dela é Jamie Gilt, ela é uma dessas americanas que apoia pra caralho a segunda emenda, o direito de portar armas, essas paradas e tal. E eu sei, eu sei que é impossível falar sobre armas, especialmente no contexto americano, né, Estados Unidos e armas, sem que os brasileiros fiquem desesperados pra injetar o contexto brasileiro na discussão. Eu não tô falando de Brasil e armas, tá beleza? Aliás, eu não tô nem fazendo um comentário geral sobre armas, eu tô falando sobre essa situação, porque da última vez que eu falei alguma coisa relacionada a armas, botaram na treta um maluco aí que é proponente de medidas pra permitir o armamento da população e não sei o que, foi uma treta. Mano, eu não tenho mais tempo pra essas tretas não, morô? Isso aqui é uma situação, tô falando só dessa situação aqui, tá bom? Porra. Então olha o que que essa mina me apronta, mano! Ela tá indo com o filho dela, o filho de 4 anos dela, que inclusive é o filho que aparece aí nessa foto do Twitter dela, tá vendo aí? Esse é o filhinho dela. Tava indo com o seu filhinho fazer sei lá o que, e aí, olha a merda, mano! Essa moça tava com uma .45 no banco de trás, que era justamente onde seu filho estava, e você já sabe pra onde essa história está indo. O moleque pegou o cano e passou fogo na mãe, mano! Você tem noção? A mãe para o carro no estacionamento, liga pro serviço de emergência, chega a polícia, tá lá a mulher com um balaço nas costas, o filho atirou na mãe, a bala passou pelo banco, pegou nas costas da mãe, a mãe felizmente sobreviveu, porque você imagina a merda se esse tiro tivesse pego numa área fatal, tá ligado? Pegou na cabeça, no peito, mano! A mãe felizmente sobreviveu, está no hospital, está em estado grave, mas está estável, vai ficar de boa. Mas você imagina se o moleque tivesse matado a mãe ali, naquela porra daquele carro, o carro tá descontrolado, bate em algum outro carro, mata mais gente, mata o bebê, mata todo mundo! Porque esse imbecil, imbecil, não tem outra palavra pra usar, esse imbecil deixou uma arma do lado do filho no banco de trás do carro. Porra! Vai tomar no seu cu, não é possível isso! Mano, eu não deixaria uma arminha de airsoft no banco de trás com uma criança? Uma arminha de airsoft que atira balinha de plástico? Você imagina? Uma arma de verdade, porra! Daí foram procurar as redes sociais da mãe, né? Porque sempre acontece isso, quando tem alguma desgraça na internet, a pessoa tem uma rede social ativa, a galera vai dar uma investigada, aí viram lá no Facebook dela que ela tá sempre postando coisas sobre o direito de andar armada, porque aí ela colocou uma imagem lá que ela precisa defender os filhos dela, e o direito dela de defender os filhos com as armas é maior do que o seu medo das armas dela. Aí ela deixa a arma lá do lado da criança. Mano, como é que alguém é tão imbecil assim, porra! Olha, eu não tenho nada contra a pessoa que tem a sua arma, que pratica tiro ao alvo, a pessoa que acredita no direito de ter a posse de arma pra proteger sua casa e sua família e tal, eu até acho de boa isso. Eu já tinha uma opinião um pouco mais contrária, mas no contexto brasileiro, eu já não me oponho tanto assim a essa ideia. Mas, mano, vamos ser responsáveis pelo menos com essa porra. Olha a imagem que ela postou no Twitter, mano! Brincando com o novo... Brinquedinho! Ela se referindo a arma como o novo brinquedinho dela! O novo brinquedinho! As respostas desse tweet são sensacionais! Isso não é um brinquedo, fela da puta! Isso é uma arma de fogo que o seu filho encontrou e te deu um tiro no meio das costas, mano! Que nem aquela música lá do... Do Counter Strike, do CS Rio, você manja? Os terceiros vão descendo a ladeira, Levando tiro pela perna e pelas costas, Tomou um tiro nas costas! Aí essa situação vai ser foda, porque vai dar mó treta. Não começou ainda, mas eu tô prevendo aqui já, porque eu conheço a minha internet. Eu conheço a minha internet! Vai dar mó treta. A galera que é contra os caras andarem armados, vão usar isso como argumento, contra as pessoas andarem armados. Aí os caras que curtem a arma vão falar, não, mas aí é porque a mulher foi responsável. Aí os caras vão falar, não, mas... Caralho! Eu vou trabalhar, mano! Foda-se essa porra toda, mano! O que é que eu acho? Isso aqui é uma arma de boas, mas não deixa a sua criança de 4 anos pegar essa porra! Beleza? Isso eu acho que é... Acho que todos podemos concordar com isso. Morou? E é isso aí, vou ficando por aqui. Comentários aqui embaixo, se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo. Vídeo aqui quase todo dia! Quase! E é isso aí! Até a próxima! Caralho, criança assassina, mano! Agora você imagina quando esse pivete for mais velho e ele estiver na escola e ele vai ser conhecido na escola como o guri que deu um tiro na mãe quando ele tinha 4... Caralho, o moleque é gangsta, maluco! Deu um tiro na mãe quando ele tinha 4 anos! Caralho!